Três homens foram condenados por matar um suspeito de estupro. Isso foi em Arapiraca. Um dos condenados era namorado da mulher que ligou pedindo ajuda. O repórter Bruno Protássio conta ao vivo agora as informações desse caso. Bruno, é com você. O crime Douglas aconteceu em junho de 2021 e o julgamento foi realizado ontem. Os três réus foram condenados a oito anos de prisão. São eles Luiz Salu da Silva, Roniele Tintino Soares, Wesley Soares Cardoso. Eles foram condenados pelo assassinato de João Paulo Ribeiro de Santana. Havia mais uma pessoa envolvida nesta investigação até o momento, mais um réu, que foi absolvido. Francisco José dos Santos Júnior. Absolvido das acusações durante o julgamento. E a história é que esta ex-namorada de um dos acusados, no caso, ex-namorada do Wesley, estava em uma festa e foi abordada pelo João Paulo. Na verdade, ela pediu para ser levada para casa. Ele a conduziu para a casa dele e lá teria tentado estuprá-la. Ele tirou a roupa, ameaçou com um revólver, inclusive também puxões de cabelo. Foi então que ela ligou para o Wesley pedindo ajuda. Ele não estava em Arapiraca. O Wesley entrou em contato com os outros três envolvidos e aí pediu para que eles o matassem, matassem o João Paulo. Eles chegaram até a residência, um deles pulou o muro, conseguiu abrir a porta da casa e tirar a mulher de dentro da residência e levá-la para a casa do Wesley. E o João Paulo foi atingido por vários disparos de arma de fogo. Logo em seguida, disparos que foram dados pelo Luiz Salu, também condenado durante o julgamento. E o corpo dele foi encontrado por familiares horas depois na porta da casa. Então, essa foi a dinâmica apresentada pelo processo. E durante o julgamento, ao aplicar a pena, o juiz Elestron Silva da Costa levou em consideração, Douglas, a gravidade dos atos praticados pela vítima, no caso o João Paulo, contra a mulher. E, sendo assim, diminuiu a pena dos réus em um terço, de 12 para 8 anos. Então, seria 12 anos, mas ela foi reduzida para 8 anos. Como eles são réus primários, a pena será cumprida em regime semi-aberto. Pena total que foi de 8 anos de prisão para Luiz Salu da Silva, Roniele Tintino Soares e Wesley Soares Cardoso. Volto com você, Douglas.